Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Devocional. E hoje nós queremos falar aqui do Salmo 34, verso 7 em diante. Temos convicção de que o Senhor falará com você de um modo especial nesse dia. Esse Salmo que é um Salmo davídico, esse Salmo que tem por tema Deus Criador, Deus Sustentador. Queremos que o Senhor é realmente o provedor de todas as coisas. Vou começar com o 8, na verdade o 7 foi o último de ontem. Aqui diz assim, Provai e vei-lhe que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse texto destaca a bondade do Senhor. E a sua bondade pode ser vista na criação, porque Ele prepara todo um ambiente para que o homem seja abençoado, para que o homem possa colher, para que o homem possa plantar e também desfrutar daquilo que foi plantado. E vemos também uma imagem muito clara de Deus como nosso Criador no Antigo Testamento e Sustentador. Aquele que cria é aquele que sustenta. Por isso, o salmista destaca aqui a bondade do Senhor. Provai e vei que o Senhor é bom. E aqui fala, bem-aventurado o homem que nele confia. Toda confiança aqui não está no braço do próprio homem, mas está no Senhor, como sustentador e como Criador. Ou seja, sim, Ele nos dá força, Ele nos capacita, porém, nós cremos que Ele é a nossa fonte. E quando nós temos essa convicção, isso nos leva ao que diz o verso 9. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Davi fala sobre isso em Salmo 23 também, né? Verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós temos esse temor como a raiz da nossa vida, crendo em Deus como Criador e como sustentador, nós temos uma promessa de que nada falta aos que o temem. Nós podemos orar com esta convicção. Verso 10 fala que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. E segue aqui um conselho para termos uma vida de busca constante e contínua à presença do Senhor. Porque esse texto segue como uma promessa. Falta de nada tem os que temem ao Senhor. Aqueles que o buscam. Temer o Senhor também é considerado aqui como buscar o Senhor. Há muitas pessoas que dizem que temem ao Senhor, mas não o buscam, não têm uma relação com Ele. E aqui, verso 11, começa um chamado. Agora o texto destaca a importância de não só termos o temor do Senhor no coração, de buscarmos ao Senhor, mas de ensinarmos. Mas de encorajarmos pessoas a andar nesta convicção, neste temor do Senhor, onde cremos que Ele é nosso Criador e que Ele é o sustentador de todas as coisas. Isso é uma base de vida. Ensinaremos as pessoas a temerem ao Senhor. Ensinaremos as pessoas o verdadeiro sentido, significado e propósito de realmente nos relacionarmos com Ele como Deus. Não só Criador, mas também sustentador. Então, o texto continua dizendo quem é o homem que deseja a vida, que quer dar largos dias para ver o bem. E aqui vem um conselho. É um salmo de sabedoria. Então, esse salmo é um salmo de louvor e adoração e, nesse ponto, ele torna-se um salmo de sabedoria. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Este é o conselho para que andemos em vida, experimentemos vida com abundância, longos anos. Tudo isso está relacionado a um falar correto. Então, há uma palavra, um incentivo de Deus aqui para que nós possamos ir até um lugar em Deus onde a gente encontre a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Aqui fala de um esforço pessoal para andar em paz com as pessoas. A Bíblia fala no verso 15 do salmo 34, Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mais uma promessa sobre aqueles que andam na retidão e na justiça do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, ao seu clamor. O 16 fala que a face do Senhor está contra os que fazem mal para desraigar da terra a memória deles. Mas os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E no verso 18, há uma promessa de que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele guarda todos os seus ossos, nem um deles se quebra. Não é assim os ímpios, mas a malícia dos ímpios o matará, como diz o verso 21. E o salmo termina dizendo que o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Sobre esta convicção da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, de que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, eu quero orar por você, para que você desfrute neste dia de toda essa proteção, bondade do Senhor, correspondendo a Ele com o temor, se tornando uma pessoa que o busca diariamente, que a Tua busca diária seja o início de uma vida abundante na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós oramos. Senhor, nós buscamos a Tua face. Nós Te louvamos porque o Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E hoje, nós, ao meditarmos neste salmo, que nos chama a provar e ver que o Senhor é bom, nós oramos para que tenhamos esta vida, para que o Senhor nos dê a graça de buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, para experimentarmos a vida abundante, a paz que excede todo entendimento que o Senhor tem nos trazido a cada dia. Queremos viver e experimentar aquilo que a Tua Palavra, Senhor, diz de uma forma muito clara, que faz parte da nossa vida. Eu quero abençoar cada pessoa que está comigo aqui nessa devocional hoje, que ele seja caracterizado por uma geração que Te busca. Como diz o salmista, deixe-nos ser a geração que Te busca e busca a Tua face. Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Teu dia seja ricamente abençoado. Amém. Amém.